Música Após colher 21 assinaturas, a deputada Ana Campagnolo encaminhou o requerimento para a abertura de uma CPI na Assembleia Legislativa para apurar a interrupção da gravidez de uma menina de 11 anos, ocorrida em Santa Catarina na última semana. Segundo a parlamentar, o objetivo é esclarecer os fatos referentes ao caso da criança, que engravidou vítima de um estupro e que, inicialmente, teve o direito ao aborto negado. O fato ganhou repercussão nacional após divulgação do áudio de uma audiência judicial sobre o caso pelo site The Intercept Brasil e Portal Catarinas, em 20 de junho. Depois disso, o Ministério Público Federal recomendou que o hospital realizasse o aborto e a gravidez foi interrompida. No plenário, Ana Campagnolo apresentou uma retrospectiva do caso e falou sobre o pedido de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós imaginamos que uma série de ilegalidades e até crimes possam ter cometido o assassinato desse bebê de 7 meses. Era um bebê viável, que significa que ele poderia ter sobrevivido fora do útero, e havia uma decisão judicial proibindo esse aborto, não recomendando esse aborto, e sim um parto prematuro para salvar o bebê. Nós queremos, com a Assembleia Legislativa e uma Comissão Parlamentar de Inquérito, investigar isso para que não se cometam novos abusos dessa maneira, que levaram à tortura e morte de um bebê de 7 meses. Conforme prevê o regimento interno da Assembleia Legislativa, o pedido de abertura da CPI foi lido em plenário na sessão ordinária dessa terça-feira e encaminhado à Procuradoria da Casa para verificar se o requerimento cumpre os requisitos regimentais.